Olá, consultoras, doutorada, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o incentivo da campanha 15 que está lindo, gente, olha aqui. No primeiro nível, para quem fizer 300 reais na campanha 15, leva na campanha 16, na caixa da 16, esses dois itens, que é a loção hidratante de algodão e a colônia flore. Elas estão bem aqui, olha. São ótimas fragrâncias, os dois têm ótimas fragrâncias. A flora é super bem vendida, tem um aroma mais cítrico, bem leve também. Muito boa, gente, sério. Vão vender super bem ela. E também tem o nosso creme hidratante, que já está com a nova embalagem, teve um redesenho atualmente, ficou muito bonita a nova embalagem, o hidratante de algodão, tem um aroma bem leve também, para combinar com esse clima agora de primavera, né? Gente, e olha só, quem fizer 350 reais, vai levar, além desses dois produtos, a nossa toalha flore, que está linda. Não é uma toalha daquelas promocionais qualquer, não, gente. É uma toalha muito bonita mesmo, com design exclusivo do Eldorato, a toalha flore. E ela é super fofa, super macia. Olha só. Uma toalha boa, toalha grande, super macia. Ela tem duas faces, tem essa face aqui com as florzinhas do Flore, está vendo? E tem essa outra face aqui também, toda rosa. Olha que bonito. Ideal aí para o banho, ou para levar para o clube, para o parque, como vocês preferirem. Uma toalha muito bonita e muito macia. Vale a pena. Com 350 reais na companhia 15, você leva a toalha e esses dois produtos. Gente, está super legal esse incentivo. Gente, eu quero também lembrar para vocês sobre as regras do incentivo. Por quê? Muita gente fala, ah, mas eu não ganhei meu brinde e tal. Mas às vezes é porque vocês compram produtos que não valem como premiação. Eu vou explicar aqui como é que funciona. Para ganhar, para acumular valor e incentivo, por exemplo, 350 reais para ganhar os produtos e a toalha na campanha 15, vocês têm que comprar produtos do catálogo, que está aqui o catálogo, e qualquer outro produto da Lucre que não seja oferta de estoque e que não seja material auxiliar. Então, essa página aqui, material auxiliar e oferta de estoque, gente, não vale como valor do incentivo. Vale apenas o que compra na Lucre, o valor que está aqui mesmo e o valor que está no catálogo. Esse sim soma um para o incentivo, tá? Pessoal, então vamos aproveitar esse incentivo. Está muito legal, olha que lindo. Estou louca para entregar essas toalhas para vocês. Exclusivas da Odorata. Está com nível super legal, 350 reais para vocês levarem, tá bom? Um abraço e até a próxima.